Escuta, vamos fazer um contrato, Me enxuga o pranto barato, Que te entristece o olhar. Escuta, o nosso amor é um fracasso, Já me domina o cansaço De brincar e de te amar. Teus olhos olham a esmo, Te falta a coragem de me encarar. Quem trai se trai a si mesmo, No riso, no abraço, num beijo, no olhar. Escuta, quando fechares a porta, Não chores, cala a suporta, Não penses mais em voltar. Teus olhos olham a esmo, Te falta a coragem de me encarar. Quem trai se trai a si mesmo, No riso, no abraço, num beijo, no olhar. Escuta, quando fechares a porta, Não chores, cala a suporta, Não penses mais em voltar. Se eu soubesse como te dizer, Que tu és para mim todo o amor. Se eu soubesse a que comparar, O que meu coração sente por ti. Diria que o amor que por ti tem É cor e cor Ardente que me queima toda hora, Que eu vivo só pensando em meu amor. Que eu vivo só querendo o 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 meu amor. O meu amor. Que eu vivo só querendo 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 o meu amor. Não me abandone assim Não, você tem que voltar, meu amor Um dia talvez seja tarde demais Volta de novo e perdoa o que eu fiz Volta e eu serei tão feliz Não, você tem que voltar, meu amor Um dia talvez seja tarde demais Volta de novo e perdoa o que eu fiz Volta e eu serei tão feliz Volta e eu serei tão feliz Dançando naquele salão Indiferente eu pareço Com a mágoa no meu coração Fingindo que nem o conheço Ele com outra nos braços E eu já nem sei o que faço Tentando, querendo acertar Mas não acertando com os passos Depois, quando o baile termina A dor em meu peito Mais cresce quando a esperar na esquina Eu vejo que ele aparece Ele vem Não vem sozinho, tem outra Em meu lugar Segue feliz teu caminho Passa por mim sem olhar Tudo acabou, foi um sonho Baixinho começo a chorar Ele vem Ele vem Segue feliz teu caminho Passa por mim sem olhar Tudo acabou, foi um sonho Baixinho começo a chorar Eu vejo que ele vem Eu vejo que ele vem Eu vejo que ele vem Despreza o seu lamento E o que você passou A flor do sentimento Já murchou Eu cansei de perdoar Quem não me soube amor Não quero sofrer Não quero chorar Pobre de quem esqueceu Pobre de quem esqueceu Que há só uma vida E eu não desejo viver Como sobra ao seu lado Se amores Já te vemos São coisas do passado Eu vejo que ele vem Não quero sofrer Não quero chorar Pobre de quem esqueceu Pobre de quem esqueceu Que há só uma vida E eu não desejo viver Como sobra ao seu lado Se amores Já te vemos São coisas do passado São coisas do passado São coisas do passado São coisas do passado Existe Existe Perdida num canto Qualquer da cidade Uma rua Na rua sem sol E sem felicidade E sem felicidade Ninguém faz batucada Ninguém faz batucada E até a garotada Já esqueceu Já esqueceu de brincar Quem passar Quem passar Sou na tristeza Dessas vidas sem sol É a esperança É a esperança no sol Nesse dia Nesse dia de sol Nesse dia de sol Se pensa Se pensa que vou desculpar O que você me fez Outra vez Não estou Se pensa que estou esperando Você outra vez Não estou Se pensa que estou esperando Seria bem fácil esquecer Se não fosse difícil Se não fosse difícil Poder perdoar O mal que você já me fez, não para outra vez, não Se pensa que vou relembrar suas frases de amor, não vou Se espera que eu vá comentar sobre o que se passou, não vou Não quero voltar novamente, nem devo pedir reconciliação Caminhos diversos pra nós é a solução Caminhos diversos pra nós é a solução Se espera que eu vá comentar sobre o que se passou, não vou Não quero voltar novamente, nem devo pedir reconciliação Caminhos diversos pra nós é a solução Caminhos diversos pra nós é a solução A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL